Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Ouvindo o teu freestyle, eu prefiro o Maradona, e o bagulhador, eu sei que tu ganta ló ló Calha de tua rura, mano, você cheira a pó, e que é o grande sapatinho, eu mando a palinha Diz que a minha sensação de que a mina dando cola do calcinha Que bagulho, medo, não vai ser o branco logo, tá ligado, tá ligado, eu mando de fregisação Nem quero falar, papo, tô com um pato pra seu coração Eu sei que tu é meu parceiro, mas não passa tempos lá em tua pele Uma gente do meu mano Felipe, que tinha gelado tua MC Grafite Na moral meu mano tá ligado pra playboy, já que é pra gratitar o teu escone, eu chamo mano põe, que é arte de rua, a verdade é que é meu hongrua Vem que vem no sapatinho, o tornamento tá na sua Cuidado pra aquela que você jurou a boca, aquela que tu diz que ama, MC Araxi, já pegou Então se liga, ó É tipo um presente aparecendo, eu vi o nome e o exemplo Mas dentro do presente sou eu mesmo que tô vendo o que tem Eu vou além, te liga na palca, que você me mandou na balança Eu vou além, olha só, tô tranquilão Vem em cima da minha mina, uma pergutinha Já beijou na sua boca? Não! Então se liga e chate, ó Eu te mando te arrebento nessa de fregisação Aí, eu sou com ele A tua ex virou sapatão, deu teu dedo no pulo, deu um beijo no cartel Então se liga, seu astário, chega o intimado, meu gato, improvisado Aí, olha só, na moral, eu vou chegando te gastando no instrumental Sabe por que? Eu não sou percebejo, eu pego mina para a dica assim Amado um beijo no Azevedo Aí, se eu te gastar, então se liga no bagulho que eu vou ter que te esplanar Agora você cai Você não tá pegando nem a mina de sua mirada Mais 45 segundos de MC Peleu, o que vocês querem ver? Ei, Abraim, eu mando a rima Na rima eu acho igual a contareia da sua cinquentinha E tá se liga, que eu te mato Chegando de choque no véu, seu improvisado, meu irmão Eu não vou mentir Aqui é o amendoim que eu botei onda na porra do açaí Aí, ainda não, vou te falar Tá que o bububu, bububá Má cumbá, você não vai me ganhar Aí, eu tenho que te matar Então se liga no bagulho que eu vou ter que te falar Aí, você sabe qual é? E me trouxe pra linha com o boné E me trouxe em MC Peleu Eu fui, mandarei pra entender Então se liga, meu bagulho, meu RIP Sabe porquê? Não tem vestígio Beijão no Azevedo, deu popete pra uma kirna Então se liga na sessão, cuzão Esse é o bububu que te mato na imprevização Aí, eu não sou escroto Tenho Jack E você sentando no Jack, lá do gordo Mata eles! Mata eles! Mata eles! Mata eles! Mata eles! Mata eles! Acabou ele, né? Falou do berro, né? Eu quero o berro Você falou da rima do berro Perante eu sou namorada Eu tô pro cartão MC Me deu pra ouvida avançada Eu tá ligado, mano, só no rap game Tô passando medo elevada, mano Agora a perna você treme Tá ligado, meu mano? E a firma tá forte Tu acha que o bagulho que vai vir da calote Eu fode Falou da minha cara, mano Eu falo pra você Tu é magrim Você rasga a pote igual pano de TNT Enchendo no mandalivado Vê o surf, mano putain Pelé, parece com a armação de raibã O bagulho tá doido, meu mano Vai além, cê tomou veto Paranilha de samurai também Bagulho é doido, meu mano E tu deixa eu te falar Que no YouTube tem um vídeo do IPV Tu vai provar É só tu acessar Eu vou falar pra tu Pelé, parece o samurai no fim Caleta e monocrino E na verdade Vê com medo Tranquilão Ele será estudando aula de improvisação Eu posso e sei que foi Mas eu mando uma palhinha Mas não deixo minha namorada vir pra roda mostrando a calcinha Tu sabe que tudo que eu falo na vera é na gastação Falei pra tu e pra tua mina nem levar pro coração ficar suave Meu irmão Ficar no sapatinho Entrar na tua mente é mais fácil do que esculachar Não leva a mão Além dela eu luta Falei pra sua namorada Não leva a mão Vem pro Samanta fazer uma serupa Depois meu irmão tô louco Eu vou além Minha mina pra lá de cozinha Tô louco Minha mina porque tu não quer Oi tá ligado vagabundo Manda uma palhinha Eu não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minha Paguei com rapazes de rapazes de fila namorada Perante a rapaziada Andando a mina igual a chubaca Então se liga no meu papo não sou vento Meu nome é Samanta Eu tenho um forão norojo na batalha do conhecimento Então se liga eu vou falar vou além Que caô Uma mina que tu não perdeu A primeira vez que eu te chamei pra dar um rolê no desenrolado Eu falei vamo dar um rolê Tu vai pra lá cada um vai pro lado Esse que foi o desenrolado Tá ligado meu mano? Esse é meu improvisado Ele é igual um carvassauro e você tá pangu Aí na moral Minha rima é tipo crazy Ela foi pra lá do nariz Foi rapidão Igual speedrace Aí Vou até piscina essa meló Pra você ver como é que pelezinho Nunca cheirou pô O nome dela é Samanta Tudo Bem Nogue fez a musica para ela Samanta Sem dada Vem Voz Olha só que outro troco Márcia Vem Ele E Aquele áudio no teu whatsapp se horroroso Ela dois outra falando vai nosso Seu Boa!